Olá, meus vereadores, os senhores da casa, a população é o presidente do governo do Brasil. O senhor gostaria de fazer outro vídeo, mas o senhor tem que ver esse vídeo de ofício em relação ao Brueiro, o que o Brueiro Marcelo Bruncacinho já colocou aqui nesta casa em relação aos Brueiros do Mito, os Brueiros, os meus quatro turnos estão em maior conservação, já foi encontrado pela minha pessoa também, pelo governador Carlos Roberto Dias, e no dia de noite uma menina se machucou no global, eu demito, o Brueiro está danificado. Então, só foi cobrado nesta casa aqui, então, por esses governadores já citados, para que o prefeito pudesse tomar essa previdência o mais rápido possível, para que não pudesse estar acontecendo isso novamente, porque dessas vezes a menina se machucou, depois podia ter uma pena, porque o segundo pior. Então, ele ficar se reestrado nesta casa, o senhor presidente, até fui cobrado através das redes sociais, o próprio ministro do Cambalho, a qual hoje, prontamente, já fui cobrar o secretário de homens do município, e eu disse que então é que poderia estar lá arrumando aquele Brueiro na rua Neves Salle, do Cambalho, então, que ficasse registrado, o senhor presidente, esse conhecimento. Então, hoje, nós lutamos contrário à comissão, legislação de justiça, de bom direção ao projeto de lei do senhor Eduardo da Gózio, do município de Pato Ferreira, agora que ele está lá no município. Mas não somos contrários pelo fato de que ele não ia cumprir com o seu dia-divo, ou tal, tal, porque não existe uma lei que o município não possa pagar o aluguel. Como é que foi a indicação minha, para o município, a empresa que tem intenção de instalar o município, o prefeito não precisa da prestação da Câmara para cobrar o aluguel, para que essa empresa se instale no município, desde que esteja com um número de empregados. Então, o senhor Eduardo da Gózio, ele está no município, com 400 empregos no ramo de costura, e todos nós, tem certeza, todos nós vereadores, se o projeto tivesse serviço, todos os vereadores ele iria morar. Mas o empresário verde é um projeto que ele veio danificado, então estamos lutando contrário para que o prefeito possa se corrigir muito bem. Então, logo que o projeto vim aqui corrigir, eu tenho certeza que eu e meus novos pais mandaram só um novo projeto, que é um projeto muito importante para o município. O município pode ter carência de emprego, mas, infelizmente, o projeto tem que ser por licitação. Eu não posso pegar em uma barra do município, não sei o que for, e dar uma pessoa sem por licitação. Então, é simples, como só ele vai interessar, o município abre a licitação, e 45 dias terá autorizada a lei, e também vai ser que ele vai se instalar no município, sem a organização da Câmara. A Câmara está com o governo, está fiscalizando, mas existe uma lei, o próprio prefeito, que pode cobrar o LB, pagar o LB para a empresa com mais de 40 funcionários. No conflito, Sr. Presidente, eu também fico feliz por ter autorizado passar os 1 a 2 do Jardim, certamente, a Bairro da Bairro, a sua exposta sempre se entrei, com o nome da gente, os primeiros que já não viram de direito. Só que, infelizmente, para o irmão Pio, que estávam no cartão do Pinto Arro, eles teriam que encontrar uma disputa judicial para poder. Então, o Sr. Prefeito, corretamente, mandou o projeto para a Câmara, e nós, verdadeiros, aprovamos esse projeto. Então, é, graças a Deus, e eles estaremos fazendo o estudo de uma desse projeto para que ele seja de direito dos moradores que têm esse terreno, já disse ao presidente, e isso que eu te mando. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.